The book's on the table. I work at night. I live in Brazil. O que essas frases têm em comum? O quê? Nada. Vamos começar com o at, ok? E já vai anotando tudo aí o que eu tenho para falar para você, porque é muito importante. Você vai usar a preposition at antes de horas, lugares específicos, endereços completos e com a palavra night. Eu vou dar um exemplo de cada um deles para você. Vai anotando, presta atenção. Time. Stephanie starts work at 9 a.m. Ok? Stephanie starts work at 9 a.m. Antes de horas, né? Às nove. Olha lá. Às de horas você tá com o at. Ok? Specific places. He's at the stadium. He's at the stadium. Ele está no estádio. Ali, ó. Naquele estádio. No lugar específico. Ali, ó. Naquele. Estou no estádio. Não é em qualquer um. É no estádio. Tá entendendo? Endereços completos. Address. I live at 1420 Shine Street. I live at 1420 Shine Street. Olha lá. Eu moro no... Né? Endereço tal. 14, 20, rua do brilho. Brilhagem total. Use at também antes da palavra night. Quando você fala à noite. Então, night. I'll go there at night. I'll go there at night. Eu vou lá à noite. De noite. At night. Vamos para o on. Ok? Use este camarada aqui em dias de semana, datas específicas, nomes de ruas e avenidas, feriados, para se referir a uma posição, né? Quando está em cima de algo. Antes de redes sociais, eletrônicos, né? Tipo on TV, on the radio, on the phone. Example. Days of the week. You don't work on Sundays. You don't work on Sundays. Você não trabalha aos domingos. Então, antes de dia de semana, né? Na segunda, na terça, na quarta, nos domingos. On. Specific date. Datas específicas. My birthday is on May 4th. My birthday is on May 4th. Ok? On May 4th. I like blue. I like black. I like green. Fica a dica aí, ó. Use o on quando você estiver falando de ruas ou avenidas. Mas nada de endereço completo. É só o nome da rua ou o nome da avenida. For example, she lives on Paulista Avenue. She lives on Paulista Avenue. Ela mora na Avenida Paulista. Se você falar na rua Pamplona. On Pamplona Street. Pamplona é rua avenida? Use on antes de holiday. Feriado. Por exemplo, on Independence Day, we watch fireworks. On Independence Day, we watch fireworks. No dia da independência, nós assistimos fogos. Fireworks. A música da Katy Perry lá. Fireworks. Uma observação aqui, você vai usar on no dia do feriado em específico, né? Então, sei lá, on Christmas Day, no dia de Natal, dia 25. Mas quando você se refere à época de Natal, ou à época do feriado que, enfim, está se aproximando, ou que você esteja, aí você usa at. Então, por exemplo, on Christmas é o dia 25 de dezembro. Mas quando você fala at Christmas, sei lá, at Christmas time, na época de Natal, você está falando da época de Natal. Talvez no mês de dezembro inteiro, entendeu? E não no dia específico, no feriado específico. Então, tem essa diferença. Só para constar. Position. Antes de posições. The book's on the table. The book's on the table. Essa é manjada, hein? O livro está em cima da mesa. On the table. É muito manjada. Social media, as redes sociais. Watch my videos on my YouTube and on my Instagram. Watch my videos on YouTube and on my Instagram. Assista os meus vídeos no YouTube e no Instagram. Então, antes de redes sociais, on. Antes de e-mails eletrônicos, por exemplo, He's on TV. Ele está na televisão. He's on the radio. Ele está no rádio. E tudo mais. Vamos para o Ian agora. Mas, antes disso, quero te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu neste canal e acionou o velzinho? Pois faça isso agora. Pois assim você vai acompanhar mais vídeos deste canal com conteúdo que vai deixar você muito mais inteligente. Com muito mais conhecimento. Vai na minha que você brilha, que é a qualidade que é garantida. Chegamos ao Ian. Use este camarada aqui antes de países, cidades, estados, partes do dia, meses, anos, estações do ano, décadas, né? Ou quando está dentro de alguma coisa, posição. Vamos lá. Countries, states and cities. I live in Brazil. My wife is in São Paulo. And my best friend lives in Indaiatuba. Olha lá. In antes de cidades, estados e países. Você vai usar in também com as partes do dia. Check it out. Parts of the day. I work in the morning. He studies in the afternoon. I don't run in the evening. I sleep at night. É, você lembra, né? É com in, você usa antes de todas as partes do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening. Mas quando chega night, aí é at. Aí o bicho pegou at, meu querido. Isso é inglês, né? É ir com todas as partes do dia, menos com at. Por quê? I don't know. Months. My birthday is in May. Olha lá, meu aniversário é em maio. Quando eu falei só o mês, não é data específica. Não tem dia, não tem... É só o mês. Então você usa o in, ok? In May, in August, in December, ok? Seasons. As estações. It's always hot in summer. It's always hot in summer. Está sempre quente no verão. E aqui dentro também. Calor, tá suando tudo. Decade. He was born in the 50s. He was born in the 50s. Ele nasceu nos anos 50, né? Nos 50 e... Não é assim dessa, né? Se fosse nos anos 60, in the 60s. Nos anos 90, in the 90s. E assim vai, ok? É só você colocar a apóstrofe e o S depois do ano. A chave está dentro do meu bolso. Dentro aqui, ó. Não tá. Anotou tudo? Prestou atenção? Se for necessário, assista esse vídeo novamente. E não se esqueça de compartilhar este conteúdo para os seus amigos que estão aprendendo inglês. Compartilhe conhecimento. Pois assim você me ajuda a levar conhecimento em inglês para o seu país. Me siga lá no Instagram. Manda uma mensagem para mim lá. Para a gente interagir. Para a gente conversar. Você sabe que eu respondo todo mundo lá no Instagram, né? Eu demoro, mas eu respondo. Lá você também vai acompanhar mais dicas de inglês. E também vai acompanhar o Poll Time. Que é a enquete mais divertida do Instagram brasileiro. É lá no meu Instagram. Vai nem bem que você brilha. Eu tô cansado de falar isso, né? Mas me segue lá que você não vai se arrepender. Qualidade garantida. Eu sou o Junior Silveira. Sou professor de inglês. E te agradeço muito. Te agradeço muito mesmo por esse tempo que passamos juntos aqui neste vídeo. E eu espero que você tenha aprendido e se divertido. So that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se todos vocês. See you around. Bye. Ah, e não se esquece do blog pra ficar feliz, hein? Bye. E não se esquece do blog pra ficar feliz.